É, realmente, já passou daquele ponto que você pode falar assim, ah, aquilo foi um acidente, foi a altitude, foi a Covid, o jogador acordou com dor de cabeça, dor de barriga, já passou disso. Porque além dessas goleadas aí que você citou, 5x0 do Del Valle, 4x1 do São Paulo, 4x0 do Atlético, houve o 3x0 também do Atlético Goianiense, que se você levar em consideração a diferença entre as equipes, o Atlético, então treinado pelo Mancini, era um time que não jogava há meses, também dá para dizer que foi uma goleada, né? Aqueles 3x0 logo no segundo jogo do Domi. A grande pergunta, a pergunta que se faz há algum tempo com relação ao Domi, e a única referência que há é o seu trabalho nos Estados Unidos, é se ele sabe montar uma defesa. A conclusão que eu chego, acho até meio óbvia, ele não sabe montar uma defesa. Ele não sabe montar uma defesa. O time do Flamengo é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, isso não tem explicação. E a estratégia também que ele escolheu hoje foi de uma infelicidade imensa, né? Pelo cenário apresentado, o Atlético muito mais pressionado do que o Flamengo, apesar do Flamengo vir de um 1x4, porque veio de um 0x3 numa sequência ruim de jogos, sem o São Paulo à beira do campo, e o Flamengo simplesmente ofereceu aquilo que o São Paulo preparou para hoje, que é ele jogar na velocidade, ao contrário dos seus adversários, tirado em proveito, como tirou proveito o Palmeiras e o Bahia, nas duas recentes derrotas, né? Além disso, o time tinha empatado com o Esporte e com o Fluminense jogando em casa, né? A última vitória foi só sobre o Goiás, o último colocado do campeonato. E o Flamengo deu campo para o Atlético, deu todo o campo para o Atlético, tomou dois gols muito rápidos, a insistência dele na escalação do Gustavo Henrique é algo inexplicável, não acho que o jogador deva ser queimado, pelo contrário, preservado. Ele não tem condições hoje de jogar, já o primeiro gol é em cima dele, né? Acontece em cima dele. Logo no começo do segundo tempo, também ele vai tocar a bola de cabeça, arma um novo ataque para o Atlético. Então, um jogador que, nisso, também está inseguro e é um zagueiro lento, pesado. Não era o jogador adequado para esse tipo de partida também. Então, as escolhas na escalação, na estratégia, muito infelizes. E é evidente que, além de erros individuais, há muitos erros coletivos. A defesa é mal treinada. Ah, ele não tem tempo, coisa e tal. Ele está envolvido na mesma situação dos demais. E, simplesmente, hoje eu imaginava que ele fosse fazer parecido com o que fez contra o Santos. Já se imaginava naquela oportunidade que o Cuca colocaria e o Santos agredindo o Flamengo. O Flamengo jogou até com menos pós-tebola, um pouco menos que o Santos. Jogou muito mais esperando o Santos, saindo com rapidez. E até usou o Michael naquele jogo como titular. Achei que ia ser parecido, imaginava. Também foi assim contra o Del Valle. Mas, não, o Flamengo se plantou no campo do Atlético. Perdeu gols, é verdade. Existem outras falhas. Mas os outros setores do time, o meio-campo, o ataque, estão jogando sempre correndo atrás para recuperar o prejuízo, né? Porque o Flamengo toma 2x0 no começo, então joga para tentar mudar o cenário de um jogo muito difícil. Na semana passada, tomou 2x1 do São Paulo, depois 3. Aí teve os pênaltes perdidos, que deu uma atenuada um pouco na responsabilidade do sistema defensivo. Hoje não. Hoje foi uma coisa realmente terrível. As coletivas são muito infelizes. Muito infelizes. Ele tem insistentemente colocado, apontado o dedo só para os jogadores. Ele fala, ah, já treinamos, já falamos e tudo. Parece até certos técnicos brasileiros. E hoje parecia o Renato. O Renato Portalupe, que acaba de derrotar o Fluminense com o seu Grêmio misto no Maracanã, dizendo o seguinte, não, estamos a um ponto só do líder. Ora, pelo amor de Deus, Domenech, a questão não é estar um ponto atrás do líder. O Atlético fez 4x0 no Flamengo. Aliás, já tinha feito 4x1 e 4x0 em 2014. Sabe quem era o técnico do Flamengo? Vanderlei do Luxemburgo. Hoje o Domenech igualou um vexame de Vanderlei do Luxemburgo. Ou seja, é indefensável. É indefensável. E uma informação, não fiquem surpresos se houver troca de técnico nos próximos dias. O clima está muito ruim. Os jogadores já estavam bem satisfeitos, especialmente naquele 5x0. Muitos jogadores ficaram contrariados com a estratégia, como ele montou o time. Aí veio a Covid, veio o surto, aquilo tudo mudou o foco. Houve uma reação a partir do jogo contra o Palmeiras, especialmente também a vitória lá em Guayaquil sobre o Barcelona. O Flamengo ficou aí com 11 jogos sem perder. Isso meio que atenuou um pouco a crise, que se acentuou na derrota para o São Paulo. E hoje, mais ainda, pelo que a gente pôde conversar com algumas pessoas depois do jogo. Tem alguns boatos, de que o Paulo cantou no vestiário. Isso me parece que não aconteceu. Acho que é um certo exagero aí. Parece que a coisa... Não estava um clima bom, claro, mas não houve briga, pancadaria. Tem vários rumores em rede social que, pelo que eu apurei, não aconteceu. Isso não houve. Mas é óbvio que há uma insatisfação muito grande e dos jogadores, principalmente. Então, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se nos próximos dias, horas, sei lá, acontecer algum tipo de reunião. Quem está segurando o Domenech há algum tempo? O William, companheiros e fãs de esporte. É o Marcos Braz, que é o vice-futebol, foi quem o contratou. E, na semana passada, pelo que eu soube, o Marcos Braz também não ficou muito feliz com a coletiva. Houve uma pergunta do nosso repórter Pedro Torre, absolutamente pertinente, sobre o fato do Flamengo não conseguir ter bom desempenho e bons resultados contra os times do bloco de cima na tabela de classificação. Essa pergunta e outras pertinentes, como, por exemplo, o sistema defensivo, que falha absurdamente, provocaram reações até um pouco agressivas, de um viés sarcástico, que não tinha muito a ver. Ele está ali para responder. Então, às vezes, parece até certos técnicos brasileiros no sentido ruim da coisa, comparando aí um ponto negativo de muitos técnicos aqui do Brasil. E acho que realmente vai ser bem difícil para ele continuar, porque a situação ficou muito complicada. Pode ser que continue até pelo fato de quarta-feira ter o jogo com São Paulo, e é muito difícil fazer uma troca agora. Mas a pressão para que a diretoria troque o técnico, ela hoje cresceu e vai ser cada vez maior nas próximas horas, partindo de um raciocínio que algumas pessoas já estão até comentando, que é troca agora enquanto é tempo, porque o campeonato continua embolado. A questão é, por quem? Porque a mesma pergunta lá atrás, por que contrataram o Domenech? Qual era o técnico disponível no mercado? E naquele momento, até mais difícil trazer alguém lá de fora, porque era um momento de crise, com a Covid crescendo aqui no Brasil, em relação a países da Europa que estavam num momento mais tranquilo. Agora a coisa mudou, esse cenário hoje não é mais o mesmo. Então, tudo isso, ele está nesse caldeirão e tem uma multa pesada, caso ele venha a ser demitido também. Tchau, tchau.